Oi gente! Hoje nós vamos falar sobre um assunto... Ah, eu acho que vocês não queriam que eu falasse sobre isso Porque é uma coisa que a gente tem dificuldade de lutar, entendeu? É uma coisa que a gente quer deixar ali Ai, não vamos mexer nisso não? Vamos falar de autoestima? Vamos! Vamos falar sobre várias coisas, vamos falar, vamos falar Mas não vamos tocar esse assunto não, Ana, deixa isso pra lá Mas eu preciso falar sobre isso, por quê? Porque toda vez que eu pergunto pra vocês Qual a maior dificuldade, qual o maior problema que vocês têm em relação à autoestima Eu recebo muitas queixas de vocês falando que estão insatisfeitas com o corpo, com a saúde, né? Enfim, com algo relacionado a isso, mas não conseguem mudar Porque não conseguem se controlar, não conseguem ter uma alimentação melhor Não conseguem ter esse autodomínio, essa temperança Então é sobre isso o nosso vídeo de hoje Vamos falar sobre a gula, sobre o autodomínio Sobre a dificuldade que a gente tem de maneirar aí nesse ponto E o quanto isso impacta na nossa autoestima Vamos lá? Se você chegou aqui agora, caiu aqui de paraquedas Seja muito bem-vinda Essa é a série Autoestima Eu iniciei essa série aqui no meu canal no ano de 2020 Então muita água já rolou, muita coisa já aconteceu Temos muitos conteúdos relacionados à autoestima Eu quis trazer isso aqui pro meu canal Porque eu já sofri muito com a autoestima baixa Já tive inúmeras inseguranças Lido com muitas inseguranças também até hoje É sempre uma luta infinita, né? A gente sempre tem coisas que a gente precisa melhorar Coisas que a gente precisa lutar Enfim, inseguranças E aqui na série Autoestima a gente vai trilhando esse caminho juntas Então, se você tá insatisfeita com o seu corpo Se você tá insatisfeita com a sua alimentação, com a sua saúde Você queria melhorar, né? Você queria mudar os seus hábitos e não consegue A gente precisa ir na raiz do problema E muitas vezes a gente só consegue mudar um hábito, né? É virar uma chave quando a gente entende a razão daquilo Então a gente precisa convocar a nossa inteligência, né? Iluminar a nossa inteligência pra que a nossa vontade consiga agir Ah, eu não consigo me alimentar melhor Eu não consigo parar de comer o doce que eu sempre como, né? Eu não consigo parar de ficar me mimando nessas coisas Talvez porque você ainda não enxergou muitas verdades por trás disso Então o intuito desse vídeo é justamente esse Jogar luz no assunto Te fazer enxergar alguns pontos, algumas verdades Que talvez ninguém nunca te disse O intuito desse vídeo não é óbvio, né? Como eu sempre falo, óbvio precisa ser dito O intuito desse vídeo não é resolver um problema de compulsão alimentar Inclusive o tema do vídeo nem é esse, tá? Porque a gula é uma coisa diferente Pode estar associada as duas coisas juntas Pode, mas aqui a gente não tá pra falar de nenhuma doença De nenhuma ansiedade, de nenhuma compulsão Não tem nada a ver com isso Tem a ver com a gula, que é um vício, né? Dentre aqueles sete vícios que todos nós temos, né? A gula, a ira, a inveja Todo ser humano que vive nesta terra Vai acabar caindo nessas sete coisas, desses sete vícios na vida Isso faz parte do ser humano Alguns vão ter mais dificuldade em algumas coisas Outros mais dificuldade em outras coisas Mas todos nós iremos cair, né? Falhar nesses mesmos vícios, nesses mesmos defeitos Então assim, a gente tá aqui pra falar de um deles Que é a gula Como lidar com isso E o quanto isso impacta na nossa autoestima Ali no nosso dia a dia Mas afinal de contas, o que é a gula? A palavra gula vem do latim Que significa guela Guela mesmo, garganta Além disso, ela também tem um nome técnico Que os gregos utilizavam Gastrimargia Que quer dizer, etimologicamente Loucura do estômago Eu gosto muito de trazer a etimologia das palavras Pra gente entender de fato a razão A raiz, né? A raiz de cada coisa Pensem nisso Fiquem com isso na cabeça Loucura do estômago Esse termo é muito interessante Porque deixa claro o que é a gula Um verdadeiro descontrole do estômago Ou seja, uma desordem no ato de comer e beber Então a gula é essa desordem no ato de comer e de beber Ok, entendemos isso Entendemos o que é a gula Em geral, pra cada defeito que a gente tem A gente tem uma virtude oposta Que vai nos ajudar a combater aquele defeito E o que seria, né? Qual seria a virtude que nos ajuda a combater o vício O defeito da gula? A temperança ou autodomínio Inclusive, muito do que eu vou estar trazendo aqui pra vocês Eu tirei de um livrinho que se chama Ai, acho que eu até tô com ele aqui Peraí Achei esse aqui Que se chama Autodomínio Elogio da Temperança Esse livro é fantástico, maravilhoso Ele é pequenininho Mas é o suficiente pra nos dar aquele chacoalhão Fazer a gente acordar pra realidade E eu confesso pra vocês Que esse é um tema que me pega É uma dificuldade minha Eu até pensei muitas vezes em não trazer esse vídeo Porque é uma luta minha, de todos os dias Esse é um dos defeitos Que eu mais, assim, tenho dificuldade Que todos os dias eu luto, sabe? Então, realmente aqui, já me abrindo pra vocês Tudo que eu falo nesse vídeo é pra mim também Entendeu? Então, esse vídeo aqui é Tudo que eu vou falando Eu vou ouvindo e vou, né Pensando assim Eu também preciso aprender Então, esse livro aqui Eu li ele justamente pensando No meu benefício próprio, né Nessa minha busca por Querer melhorar nesse ponto Vi, assim, quanto ele é precioso Quantas riquezas eu encontrei aqui dentro Me ajudou bastante Então, eu tenho certeza que pode ajudar Muitas de vocês também Mas falei o que é a gula Então, o que é a temperança? A temperança nos ajuda A orientar pela reta razão Preste atenção nisso Orientar pela reta razão Os prazeres sensíveis, corporais Especialmente aqueles Que estão diretamente ligados A conservação do indivíduo A nossa conservação A conservação do indivíduo E da sua espécie Ou seja A comida A bebida E o sexo Então, aqui a gente tá falando A gente vai usar da temperança Pra combater a gula Então, a gente vai falar Da comida e da bebida Mas a temperança também ajuda No vício, né No defeito da luxúria Entendem? Que aqui fala, né Em relação ao sexo Só que o tema desse vídeo Vai ser totalmente voltado Pra comida e pra bebida Então, é a temperança também Que ajuda nesse ponto E olhem só como é interessante, né Quando a gente para pra pensar Que isso tá ligado A conservação do indivíduo E da sua espécie, né A comida, a bebida e o sexo Então, são três coisas Que são boas São coisas muito boas São coisas que são Muito boas Mas que também Se a gente não souber usar Elas podem fazer um mal tremendo Então, são coisas tão importantes, né Que são, assim, vitais Pra nós, seres humanos, né Que fazem parte da conservação Da nossa própria vida E da nossa espécie Mas que se a gente não souber usar Se a gente não tiver essa temperança Pra moderar o uso dessas coisas Elas fazem um mal tremendo Mas, então, aqui eu selecionei Vários pontos Várias reflexões Que eu peguei nesse livro De outros autores Que o autor do livro Vai indicando no meio ali do livro Peguei aqui vários pontos Vários trechos Várias reflexões Pra trazer pra vocês Pra gente vencer a gula Uma das coisas que a gente precisa É buscar largar os maus hábitos De adolescente Às vezes a gente chega na vida adulta Às vezes não Na maioria das vezes A gente chega na vida adulta Com esses maus hábitos E pode ser que muitos de vocês Se identifiquem com muitas dessas coisas Então, o que a gente tem que largar, né A gente tem que parar De sempre se alimentar Com refrigerante ou suco Sabe aquela mania De, tipo assim Você não consegue fazer nenhuma refeição Se você não tiver acompanhado ali Por uma bebida gostosinha Por uma bebida docinha, sabe Sempre tem que ter aquele agrado ali Nossa, é impossível comer Sem ter o suco Sem ter o refrigerante Sem ter aquela bebida Vamos cortar um pouco esse hábito E aqui a gente não tá falando Nem é só sobre saúde Sobre hábitos saudáveis Corpo, né Enfim Mas de educar também A nossa vontade Então, buscar tomar água Toma água Ou não toma nada, né Fazer isso em algumas refeições Parar de ter aquela lista De comidas tabus Que você não come nunca Então, sabe aquela coisa Tipo assim Ai, eu não como De jeito nenhum Giló E aí, de repente Você tá num lugar E tem o Giló E você não come aquilo De jeito nenhum Exceto assim Sei lá Um caso de uma alergia De uma doença De uma coisa assim Que de fato Se você comer Aquilo vai te fazer muito mal Enfim Mas quando é simplesmente Um gosto seu Um capricho seu Ai, eu não gosto De não sei o que Eu não gosto daquilo Eu não gosto de salada Eu não gosto de De brócolis Não gosto de Sabe, assim Aqueles nossos caprichos Aquela listinha De coisas que a gente Não come nunca Chega Isso é coisa de criança De adolescente E é difícil, gente É difícil É difícil Mas É necessário É necessário Pro nosso amadurecimento Pro nosso crescimento Então Parar de ter essa lista De comidas tabus Que você não come nunca Chega no lugar Faz esse pequeno exercício Um dia De fechar o bico E simplesmente Mandar pra dentro Comer aquela coisa Que você fala Que você não come nunca Porque você não gosta Sei lá Só come, sabe Você vê que você não Não vai morrer Não vai acontecer nada Entendeu? Não vai acontecer nada Você vai mastigar Você vai engolir Vai ser ótimo, entendeu? Sem falar que você não gosta Só faz esse exercício Come Você vê Que não acontece nada Você não morre E a vida continua seguindo Assim, a gente vai percebendo O quão fraquinha a gente é O quão fraco a gente está Outra coisa, né Outro mau hábito de adolescente É a gente parar de reclamar Do que está sendo servido Isso tem muito a ver Com a anterior, né Bem parecido Mas assim, sabe aquele adolescente Dentro de casa Quando a mãe faz o almoço Faz o jantar Prepara alguma coisa ali Ai, não gosto disso Ai, não estou com vontade daquilo Ai, mãe Começa a reclamar da comida Gente, isso é péssimo Horrível E às vezes Você nem fala Mas você reclama mentalmente Assim, então é buscar agradecer Agradecer porque você tem aquilo Para você se alimentar Outra coisa Não reclamar se a comida está muito quente Ou muito fria Isso também é uma coisa assim Tipo, ai, ai, está muito quente Ai, está frio já Não, né Não ficar reclamando dessas coisas o tempo todo Então, esses são alguns maus hábitos de adolescente Que a gente muitas vezes leva para a vida adulta E como eu falei Às vezes é difícil Mas a gente tem que buscar fazer esse exercício De se vencer nessas coisas E aqui entram agora outras dicas Outras coisas que a gente precisa mudar, né Não comer mais do que precisa E ai você vai me falar Ok, Ana Eu sei que eu não preciso comer mais do que eu preciso Mas ainda assim, muitas vezes eu não consigo, né Enfim Não vou falar simplesmente Não comer mais do que precisa Vou trazer algumas frases para vocês refletirem Habitualmente, comes mais do que precisas E essa fartura que muitas vezes te produz lentidão, lacidão e incomodidade física Te torna incapaz de saborear os bens sobrenaturais E entorpece o teu entendimento Que boa virtude é a temperança Então o que que isso quer dizer? O que que essa frase quer dizer? Que esse comer mais do que precisa Não só nos traz aquela lentidão Gente, sabe aquele almoço de domingo Que você come um monte E ai depois come sobremesa Chega no final, assim Parece que você não quer comer mais nada no restante do dia Então essa fartura, esse comer em excesso Te traz essa lentidão Essa incomodidade física Mas muito mais do que isso Isso vai entorpecer no nosso entendimento Faz com que a gente fique incapaz de saborear Aqueles bens que não são visíveis aos nossos olhos Entende? Cair nesse defeito Nos faz cair em muitos outros E não buscar a virtude da temperança Nos faz não buscar muitas outras virtudes É verdade Que habitualmente Isso se tornou um hábito, né? Pra muitas pessoas Muitos comem bem mais do que precisam E a digestão pesada Não é a melhor ajuda Pra gente permanecer acordado De bom humor E pronto ali pra trabalhar Mas a coisa vai muito mais longe Olhem só Isso aqui eu achei um ponto, assim Me fez acordar, assim A civilização moderna Cultiva todos os nossos desejos Mas não nos ensina O bom uso dos bens que desejamos Então, assim O mundo moderno A civilização moderna Nos diz que nós podemos tudo Né? Que a gente deve fazer tudo Que a gente deve fazer tudo Que a gente tem vontade Que a gente deve aproveitar os bens Usufruir dos bens Buscar aquilo que é bom Comer bem Ah, mas tem que comer mesmo, Ana Assim, pra algumas pessoas Esse vídeo aqui É uma loucura, né? Tipo assim Como assim? Eu só tenho essa vida Ao não corresponderem A nenhuma necessidade material Agravam em profundidade O mal Que parecem aliviar superficialmente Então parece que tá aliviando ali, né? Aquelas excitações artificiais Né? Parece que tá aliviando Tem um efeito ali Que se apaga rapidamente Mas no fundo Tá agravando ainda mais o problema O que acaba exigindo meios Ainda mais nocivos Então só vai piorando Né? A coisa A pessoa só vai querendo Coisas cada vez piores Tentar resolver ali, né? Pra tentar sarar aquele problema Então, sobre jejum Muitos médicos e nutricionistas Vão além E por caminhos puramente técnicos Reencontram essa antiga prática espiritual Do jejum Que por sinal Ajudou inúmeros monges A alcançar idades muito avançadas Então é um paradoxo, né? A pessoa que perdeu o apetite Pelo excesso, né? Aqui no caso a gente tá falando da gula Então a gula faz a pessoa no final das contas Perder o apetite Perder a vontade E aqui entra um outro ponto também Muito interessante Antes de eu continuar falando sobre o jejum As almas que são mortificadas, né? As pessoas que sabem ter esse autodomínio As pessoas que sabem ter essa temperança ali no comer Por serem simples nessas coisas Elas desfrutam melhor Daquilo que é bom Pras pessoas que não se abandonam a gula No comer e no beber Que não abusam dessas coisas Tudo se torna uma pequenina novidade, né? Quando elas tão ali à mesa Qualquer pequena coisa Qualquer extra Qualquer comida Um pouco mais diferente Ou qualquer delicadeza ali Uma sobremesa Tudo se torna mais saboroso Tudo se torna uma novidade Uma frase que a Aziza fala Que eu sempre lembro, né? Deus surpreende só o simples Porque os grandes Têm expectativas demais E os simples Eles vão ser surpreendidos ali, né? Então eu entendi que Isso se aplica até nessa questão da gula Que a pessoa que exagera demais Que come de tudo Que quer sempre comer do bom e do melhor Não, não, não Que não se mortifica Que não faz nenhuma pequena penitência Essa pessoa nunca vai ser surpreendida, sabe? Num restaurante Numa festa Ou numa viagem A pessoa que sabe ter o autodomínio Que sabe ter essa temperança Sempre vai ser surpreendida Por belas alegrias Por um sabor singelo ali De uma surpresa E essas mesmas coisas Pra quem não tem o autodomínio Talvez vai passar despercebido Ou vai causar nojo Vai causar enjoo, sabe? Isso é um ponto muito importante Mas aí, voltando pra questão do jejum É esse paradoxo, né? O jejum Aqui a gente não tá falando, sei lá De jejum intermitente De jejum pra emagrecer Mas o jejum como uma prática Espiritual mesmo É esse paradoxo Pra quem perdeu o apetite Por causa da gula Por causa do excesso O jejum vai trazer de volta O apetite E uma coisa interessante, né? Não tema em fazer jejum O jejum Se você faz ali um pequeno jejum Sei lá Ai, hoje eu vou Enfim Você pode procurar, né? Existem vários tipos de jejum Mas Se você faz um pequeno jejum Um jejum simples Você vai viver Você não vai morrer É aquilo que eu tava falando Não vai acontecer nada Talvez no máximo Você vai sentir fome No máximo E aí depois Você vai comer E pronto Isso é uma coisa muito Muito estranha Assim, a gente sente medo De ter fome Alimenta o nosso corpo Antes que ele dê o sinal da fome Então qual foi a última vez Que você esperou O seu corpo Te dar esse Esse feedback ali, né? Que é fisiológico Que é o natural Que é o normal Que é a fome Não tô falando que você Né? Algumas pessoas realmente Tem que ter rotina Pra se alimentar Tem que, né? Comer ali tudo certinho Mas uma vez ou outra Você deixar O seu corpo Sentir fome Uma prática interessante A ser feita Então o jejum Praticado com sensatez Purifica a alma E além do jejum Outra prática Que ajuda muito Nessa questão da gula É a mortificação Tanto mortificações Mais voltadas Realmente Pra Pra questão do comer Ou Em outras áreas da vida Outras coisas Mas que também Vão acabar te ajudando Ali no autodomínio Como um todo E às vezes a gente Subestima As mortificações Eu vou falar uma lista Aqui de algumas coisas Que vocês podem fazer No dia a dia E talvez enquanto eu falo Você vai pensar Ai, parece que fazer Isso vai mudar Alguma coisa Vai me fazer Melhorar nesse ponto Não subestime Porque o autodomínio Se consegue Vencendo-se Nessas aparentes Insignificâncias Que nunca são Futilidades Nem ninharias Até porque, né? Tem aquela frase Não pudeste vencer Nas coisas grandes Porque não quiseste Vencer nas coisas pequenas Então se você não busca Se vencer Nessas pequenas coisas Você nunca vai se vencer Nas coisas grandes Você nunca vai vencer A gula Você nunca vai conseguir Ter o autodomínio Então algumas Mortificações Mais relacionadas Ao comer Vamos lá pra listinha Comer um pouco mais Do que menos gostamos Comer um pouco menos Do que mais nos agrada Deixar A vez ou outra A sobremesa Não comer a sobremesa Lutar Pra não beliscar Toda hora Alguma coisa Fora dos horários Das refeições Deixar de colocar Um dia ou outro O açúcar no café Ou o leite no café Sabe? E tomar o café puro Diminuir o uso De suco E refrigerantes Atrasar um pouco A bebida Quando estivermos com sede A nossa geração É a geração Do beber mais água E é claro Que isso é importante Isso inclusive É uma mortificação Você pegar um copão De água E beber bastante água Durante o dia Mas uma outra mortificação Também Sabe quando você Tá com muita sede Tá com muita sede E você tipo Ai nossa Eu preciso ir beber água Mas você olhou São Por exemplo Aqui agora São 11h49 Você não vai lá agora Você vai esperar Por 3 minutos Espera por 3 minutos Tipo assim Ah você tava lá sentada Né? No seu escritório Lá trabalhando E aí te deu sede Ai você já vai Pegar a garrafa Fala não Vou esperar 3 minutos Parece besteira Parece bobo isso Mas simplesmente faz Deixar de ter comidas Banidas Por puro capricho Ou mania É aquilo que eu já falei No começo do vídeo Então essas são Algumas mortificações Totalmente voltadas Pra questão da comida Mas existem outras Mortificações também Que vão nos ajudar No autodomínio Na temperança Na ordem Que também pode Nos ajudar na questão Da gula Mas se a sua dificuldade Maior é a gula Foque mais né Nas mortificações Relacionadas à comida Uma pequena listinha aqui Manter a ordem Nas roupas E nas gavetas Ter pontualidade Nos horários Especialmente A hora de levantar E de dormir Então isso também É uma mortificação Hora de dormir Deu nove e meia Deu dez horas Larga tudo Cama Relógio despertou Levanta né Naquele mesmo minuto Naquele mesmo segundo Ter um tempo razoável E definido né Ter um limite bem claro Do tempo que você vai Assistir televisão Assistir uma série Navegar ali no Instagram Jogar um jogo Que você gosta Enfim Ter um limite Falar ó eu vou usar esse tempo Para fazer isso E passado esse tempo Acabou Não vou mexer mais Então são algumas Pequenas mortificações Que vão nos ajudar A ter essa disciplina Essa disciplina Que muitas vezes Não nos ensinaram Nos entregaram tudo Né Falaram Você pode desejar tudo Você pode querer tudo Mas não nos deram Essa disciplina interior Então de nada adianta Ter abundância exterior Se a gente não tem Disciplina interior Compartilha esse vídeo Com a amiga Para que possa alcançar O maior número De pessoas De mulheres Que buscam A sua melhor versão Que querem ter autoestima Porque de verdade Se a gente está Falhando nesses pontos A nossa autoestima Fica lá embaixo Porque a gente só estima O que é estimável Então vamos juntas Buscar aquilo Que é verdadeiramente bom Para a nossa vida Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau